Colégio Expoveste, o colégio além do Enem. Venha conhecer os nossos diferenciais. Laboratório de Ciências. Aqui, a ciência é vivenciada na prática, seja biologia, química ou física. Programação e robótica. Faça acontecer. Aprenda robótica. Impressora 3D. Devida a objetos. Aprenda a trabalhar com a impressora 3D. Escola de Línguas Estrangeiras. Prepare-se para o mundo. Aprenda diferentes línguas. Excelência em Língua Portuguesa. Nós te preparamos para ser um expert em redação e interpretação de texto. Específicas de Matemática e Português. Não basta ser bom, seja excelente. Faça nossas específicas com professores especializados em materiais didáticos de qualidade. Aula-campo. Vivencie momentos únicos além da sala de aula, conhecendo nossa cultura na prática. Aqui, a imaginação é maker. A criatividade não tem limite. Aprenda a desenvolver habilidades criativas e empreendedoras. Faça parte da família Expoveste e descubra um mundo de oportunidades. WhatsApp 62 98589 7690. Telefone 62 3287 9050. Site colégioexpoveste.com.br. Instagram, arroba Expoveste. Esperamos por você. Colégio Expoveste. Formando vencedores além do Enem. Fim. Número Expoveste.